Você está envolvido nesse Bolsonaro dia 25? 25, domingo e 5, você está envolvido nesse? Essa manifestação não é nossa, é uma manifestação que ela foi chamada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, junto com o pastor César Malafaia, então ela não tem organização nas ruas, não tem nada a ver com nas ruas, mas eu com certeza estarei presente, como sempre estive em todas as grandes mobilizações do Brasil, principalmente manifestações que são democráticas, que são verdadeiras, que são embasadas pela nossa Constituição. Quais líderes políticos estarão presentes? Porque eles ventilaram a possibilidade do Tarcísio, do Nunes, quem que você acha que vai da política? Olha, são mais de 120 pessoas que estão confirmadas, entre deputados federais, senadores, está confirmado o governador Tarcísio de Freitas, o governador Romeu Zema, Jorginho Melo de Santa Catarina, Ronaldo Caiado de Goiânia, e a grande maioria dos deputados e senadores que representam a direita do Brasil. Então vai ser uma manifestação muito significativa. A turma vai. E eu acho que é muito responsável a gente poder explicar qual é o objetivo real dessa manifestação. Exatamente, isso que eu queria saber, porque é o seguinte, o que eu vi dessa manifestação, e muita gente vem comentando, muita gente está com medo, muita gente fica com medo, fala, não, mas será que não vai acontecer alguma coisa? Será que não vai ter algum impostor lá que vai fazer alguma coisa para prejudicar a direita, prejudicar essas pessoas? Então está essa dúvida, as pessoas têm essa dúvida, e você seria bom, porque você é um cara que conhece o... Claro, claro, você conhece o... Toda manifestação que a direita faz é sempre esse mesmo papo. Vai ter algum atentado, vão ter gente lá que causando confusão. Isso nunca aconteceu. Por que que não vai acontecer? Não vai acontecer porque, primeiro ponto, vão ter muitos governadores presentes, muitos congressistas presentes. A gente tem o coronel Cássio, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é o comandante-geral, que vai dar um suporte tremendo com a sua equipe. Nós vamos ter a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Civil. Com certeza vão ter vários agentes infiltrados no meio da manifestação. E nós não temos histórico em nenhuma manifestação de problemas. Isso nunca aconteceu. A gente permite o livre direito das pessoas irem e virem. Não há confusão com a direita, nunca aconteceu. Então eu não creio que a gente tenha nenhum tipo de problema, que as pessoas possam vir com tranquilidade, se manifestar. E o grande objetivo dessa manifestação, e é importante, eu queria frisar aqui, essa manifestação, ela não é contra o Supremo e nem contra a nossa Constituição. Muito pelo contrário. A nossa Constituição, ela prevê que a gente possa se mobilizar. E se a gente está fazendo algo que é garantido pela Constituição, e o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição, então nós estamos em acordo, tanto com a Constituição, quanto com o Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem o direito de poder dar uma satisfação para a sociedade do que está acontecendo. O que é todo esse movimento que está sendo feito, o que foi realmente que aconteceu. E aí eu vou citar aqui o inciso 55 da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte, Ele tem o direito de poder se manifestar, de dar uma satisfação para a sociedade. Então eu acho que o nosso ponto principal é esse, mas a manifestação, ela está um pouco além ainda da satisfação do presidente Bolsonaro. Eu acho que é o momento da população brasileira voltar para as ruas e ter a consciência que se realmente a gente vive num país democrático, nós temos o direito de nos manifestarmos. A gente não precisa ficar com medo de ir para as ruas. É, a democracia pressupõe a oposição. Uma democracia que não tem oposição, não tem a menor graça. É democracia. E também não tem a menor graça, porque quando era o Bolsonaro, tinha a turma da canhota, que saia na rua, o Bolsonaro ia fazer o negócio lá das escolas, aí saiu aquela turma, a turma dos alunos e não sei o quê, aí vai o Bolsonaro e agora parece que não estão querendo que tenha uma oposição aqui no Brasil. E aí, vai ter ou não vai ter? Claro que vai ter, tem que ter uma oposição. A oposição está frouxa ou não? Nós somos mais de 60 mil. Está frouxa ou não? Nós somos mais de 60 milhões de brasileiros de direita, conservadores, e nós temos o direito de se manifestar. É normal que haja uma alternância entre poder. Isso faz parte, é saudável para a democracia. Mas a partir do momento que você tem uma oposição e essa oposição está descontente, ela tem que ir para a rua. O que a gente não pode permitir de maneira nenhuma é vandalismo, é ataque à instituição, é ataque diretamente a pessoas, é a gente poder adjetivar alguém de maneira direta. coisas que, me perdoe, é muito pouco visto pela direita. Claro que tem uma outra pessoa mais radical que acaba tendo esse tipo de postura, mas a gente não aprova isso. Eu estive em cima de um caminhão nos últimos 10 anos da minha vida. Eu nunca tive um processo. Eu nunca ataquei na minha vida um ministro de maneira direta. Eu nunca ataquei uma instituição. Agora, eu tenho o direito de discordar de decisões que são tomadas por alguns ministros ou por alguns parlamentares. Essa é a verdadeira democracia.